Papão TV apresenta Especial Um oferecimento Quadra Life Boa aventura no coração do Marisal Um momento especial na minha vida Principalmente da forma como eu saí A gente está voltando depois de tudo que eu vivi aqui Com certeza é uma satisfação enorme Espero poder fazer melhor do que eu fiz até aqui no Pai Sandu E que a gente conquiste muitos títulos A gente deseja um bom retorno para ele Sorte para ele Que se a sorte estiver acompanhando ele, acompanhe a gente também E ele leva o time lá para o lugar dele Lá em cima Eu espero que dessa vez ele faça melhor do que ele já fez O Pai Sandu foi embora e agora vinha com toda a garra E amando o Pai Sandu Fazendo tudo para que o Pai Sandu este ano suba Na verdade eu achei excelente O jogador que a gente já estava esperando E a assessoria do sócio também Agora está ajudando com mensagens Que chega com o associado Agradecendo que seja sócio E chega avisando Então eu fui saber através da mensagem do sócio Que mandou para a gente Eu costumo dizer Para as pessoas mais próximas a mim Que o Pai Sandu foi a melhor coisa acontecendo na minha carreira E é verdade E prazer e satisfação enorme estar aqui com vocês E para lembrar aí quem Que às vezes esquece de pagar Para que venha comparecer Venha estar fazendo a sua parte Para que a gente juntos Que possamos fazer um Pai Sandu Muito mais forte do que foi nesses últimos anos O Pai Sandu veio numa crescente Estrutural É assim Fenomenal Então que a gente continue Com essa torcida Que faz a diferença Que vocês possam continuar fazendo a diferença Fazendo a parte de vocês Para que a gente possa Cada vez mais conquistar os nossos ídios